Nós estamos aqui com o Francisco da Costa Moura, o popular Quinquim, muito conhecido aqui no povoado Paiol do Centro. E o Quinquim tem um pedido a fazer para vocês, pessoal. Fala aí, Quinquim. Eu estou precisando de uma cadeira de roda, não é muito grande, peço para mim ir para a escola. Eu estou precisando muito de uma cadeira. E aí o diretor na minha casa, pedindo meus documentos para fazer, para renovar a matrícula. Aí eu não tenho essa cadeira de roda, aí eu estou precisando de ir para a escola. É isso. A escola é adaptada já para recebê-lo, mas infelizmente ele não tem essa cadeira de roda. E hoje nós viemos aqui para fazer a matrícula e ele está impossibilitado de ir. Então, você que tem um bom coração, você que pode ajudar, ajude esse rapaz. A gente pode estar divulgando o Pix para as pessoas ajudarem de qualquer forma. Ou com a cadeira, ou financeiramente. Precisa também de alimentação. Se você puder ajudar, compartilhe. Pelo menos compartilhe esse vídeo, para que a gente possa conseguir uma ajuda para esse rapaz.